Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal E vamos começando os temas do vídeo de hoje falando sobre o Felipe Franco Ele, que entre ontem e hoje, já anunciou qual será a sua próxima competição Após ter perdido aí o Bahia Mansou Show O Felipe Franco vai subir em 4 semanas no Portugal Pro 2023 Uma competição que ele já ganhou no passado, lá em 2021 E vai subir lá novamente em busca da vaga para o Mr. Olimpia desse ano O Felipe Franco hoje também foi até seus stories falar um pouco sobre a competição da Bahia O FF admitiu que errou nas poses, também admitiu que não estava 100% fisicamente E que achou o resultado bem merecido Parabenizando Emmanuel e Vinícius Matheus O Franco desist stories também falou aí que voltará muito melhor na sua próxima competição E que ele não vai desistir de buscar a vaga no Mr. Olimpia desse ano Confira aí o que ele falou Bom, estou em casa Vou falar alguns detalhes do campeonato agora nesse próximo stories Porque eu fiquei de falar isso com vocês E eu preciso realmente falar algumas coisas Primeiro, parabenizar o evento Foi sensacional Primeira vez que eu vejo um meet dentro de um shopping A organização foi muito top O evento foi muito legal Agradecer a todas as pessoas, todo o carinho de vocês comigo lá Fiz o máximo para entregar as fotos no final do campeonato Mesmo cansado, saí no meio de vocês Foi muito bom Relação aos atletas Cara, é muito bom escutar dos atletas Que todos eles sabem da minha história Porque eles vieram da minha história Então tipo, eu faço um meet Onde tipo 10 anos atrás Tinha um cara que me viu Que hoje tem 26 anos Ou que tenha 23 Ou que tenha mais, não importa Ele está subindo no palco ao meu lado Porque ele conheceu o Men's Physique Body Build Essa trajetória do Physique Pela minha história Isso é muito gratificante E assim como vocês viram esse final de semana Foi um campeonato sensacional Mas quero falar algumas coisas de mim Em relação ao resultado E como eu me senti Então é o seguinte Eu acho que o resultado foi totalmente pertinente Ao visual de algumas pessoas Eu poderia ter ficado em segundo Ou em terceiro Obrigado pelo primeiro e tal Eu senti que eu não estava no meu 100% Eu senti que eu errei pose O meu peito na parte da frente Enroscou Eu não vi Fiquei numa pose estranha Achei que meu peito ficou diferente A minha cintura Eu fiz muito treino de oblíquo Eu não treino oblíquo Dessa vez eu treinei oblíquo Para tentar ficar um pouquinho mais Com o vinco na bermuda E acabou me deixando um pouco mais quadrado E de fato Eu sempre falei isso para vocês Então eu não gosto de fazer Esses treinos de oblíquo E acabei ficando um pouquinho mais quadrado Só amarrava a cintura De uma maneira muito apertada E eu também não me senti confortável Mas acho que foi totalmente pertinente E parabenizar os atletas Principalmente o Vini Pelo carinho e respeito Que ele tem por mim Pelo esporte O Emanuel E todos os atletas Que subiram no palco Bom Então foi isso Só para resumir Eu na pose de frente Deixei esse peito aqui Muito Enroscado Parecia que estava menor Que o direito Me senti estranho Só fui ver isso Depois Nas finals No final O pré-judge Eu não vi Minha equipe estava lateralizada Não deu para nem gritar Ninguém falou nada Eu achei que eu estava abafando Lá Com o peito meio enroscado Não curti de verdade Apesar de me sentir Num dry muito bom Não faltou dry para mim Eu estava seco Segurei um pouco mais De água nas costas De fato Que é a minha dificuldade Então Vou arrumar isso A gente tem quatro semanas Pela frente agora Para o próximo show E dizer para vocês Que eu estou na batalha Da vaga da Olimpina Então Hoje já tem ajuste De dieta Para começar amanhã Mas hoje O tempo livre É para mim Para minha família E ficar de boa Esquentar Deixar a cabeça esfriar E é nóis Obrigado a todos vocês Pelo carinho Bora tio Ainda sobre o Bahia Muscle Show Amigos Que show incrível De alto nível O Franco E o Emanuel E o Vini Estão de parabéns Mas algo que roubou A cena até mesmo Do campeonato Foi uma atitude Muito nobre Do Vini Matheus Atitude essa Que foi exaltada No cenário nacional Pelos fãs entusiastas E até mesmo Por atletas Quando foi anunciado O campeão O Vini pegou o troféu Se ajoelhou Na frente do Franco E virou o troféu Temos que respeitando Temos que respeitar E bora continuar E bora continuar os temas Disputou o overall Fomos top 1 É a nossa primeira batalha Busca o pro Começamos agora Tem menos de um ano Que eu estou competindo Tropa E eu estou muito feliz Porque Deus está realizando Muitos sonhos meus Estar aqui com a minha família Com os meus amigos Com as pessoas que eu amo E é muita gratidão Você está doido Eu estou muito feliz Olha isso aqui Vai voltar com uma Top 1 Top 2 Obrigado a todos vocês Pela energia positiva E como eu falei É só o começo Não vou desistir nunca Desse sonho E vamos para cima Rapaziada E bora finalizar os temas Do vídeo de hoje Falando sobre o influenciador E atleta marombeiro O pobre louco Ele que hoje mais cedo Anunciou em um vídeo novo No seu canal no YouTube Seu desligamento Da Growth Supplements O Renato pobre louco Comentou que recebeu Uma proposta salarial Maior de outra empresa De suplementos E tentou negociar Com a Growth Para chegar próximo Desse salário Pois ele não queria sair Mas ele e a Growth Não entraram em um consenso Então pensando No seu lado financeiro Na sua família E no seu crescimento pessoal O pobre louco Decidiu sair da Growth E aceitar a proposta Dessa outra empresa Onde ele vai ganhar Um salário maior O atleta explicou Em maiores detalhes Sobre isso Em recente vídeo No seu canal no YouTube Então se pintou interesse Depois confiram Completo por lá Por hoje é só Esperamos que vocês Tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação Se inscreva no canal Ativando o sininho E comentem aí também As suas críticas E opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até o próximo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri